Yeah, 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 é o peito do luto, é o Caio Pássaro, DJ Luar, DJ Beijão Um brinde de gol de mais uma vez, de quem já bebeu comigo quando eu mal tinha água E hoje a quadrilha tá tipo rei, jogando esse cap de peão na minha quebrada Jogando o cara e a quebrada sabe que eu sei Tira a costa e cortando a tira, de BM eu trombei com o GP E de frente trombei a polícia, no enquadro me tiraram de bandido Disse que artista pra ele na profissão, disse que já tinha me visto Na delegacia recheado de cartão, cê tá errado doutor Não vou perder meu tempo falar com meu produtor E ele sabe o que faz, veja os favela e o gordin viver em paz Um brinde de gol de baile de bandido, mais um ano pra contar dinheiro e ficar tranquilo Lagote no coach, boné de ladinho, no toque da ladinho, a ver que a ser clube é um destino Vários olhares tá lá na maldade, o comentário de invejoso que esse cara é roupa Nós é os nono da melhor fazer, e tamo forte de verdade, se tentar vai te abogar Longe do sufoco, trezentas no pescoço, é macho na ego que é ficar, tá muito louco Passei na nada franco, perto da regente, trombei com a forçona que veio de frente E aí ladrão, tirou uns dia aonde? Vivo na bagunça, hoje eu só quero paz, desfrutar do que eu não pude ir lá atrás Saúde pra família, o resto nós faz, sem se preocupar com fraude, sozinho eles caem Nós é ruim, o cabelo ajuda, elas vêm de colete, nós fura Me mama enquanto eu dou pelé na viadura, não devo satisfação pra filha da puça As amantes me chamam de amor, com três em cada estado eu tô Mas quando a vaca magra apertou, não tava com nós, respeita nós, faz favor Voando baixo pra chegar no topo, cheguei no topo com meus aliados Olhei pra baixo, vi os invejoso, se mordei do de raiva, almejando meu fracasso Voando baixo pra chegar no topo, cheguei no topo com meus aliados Olhei pra baixo, vi os invejoso, se mordendo do de raiva, almejando meu fracasso Vida louca da cidade, eu desejo paz e money Os verdadeiros valem mais que o diamante Esse peço é uma de pedra, bota a cara e não se esconde No meio da favela, também tem de importância Os marocas chutam balde, tá relado tipo tanque Seguindo em frente, quebrando barreira Atrás do adiante, o menino tá dando trampo Só cole coisa boa, aquele que semeira Chave e não mudou porque eu tive fé Eu sou peito, raridade, chave, chique, né? Cês invejam meu trip, me abit, meus cash Tô vendo seu recalque na mentida, Jolie é Chave e não mudou porque eu tive fé Eu sou peito, raridade, chave, chique, né? Cês invejam meu trip, me abit, meus cash Tô vendo seu recalque na mentida, Jolie é Adolescente dos que pensa diferente Tipo bloco cheio de pente, mas sabia a hora de atirar Olhar pro céu e ver uma estrela cadente Do tipo literalmente a favela vai comemorar Vida louca, vida breve Já que eu não posso te levar, quero que você me leve Vida louca, vida breve Nós tem pra contar e por dinheiro, nós nunca se perde Vou fazer um brinde dedicado pros amigos Vai até pros inimigos, nossa mente é o nosso lar Elas ande costa pro conflito Nós cresceu sabendo disso, então joga que eu vou pagar Vou fazer um brinde dedicado pros amigos